O preso, o peso, o peso, o peso tá até controlado. Só cuidado com a resolvêia do homem. Cowboy, Y, Bok, Bok? Aproveita e toma mais água. Foram três as gates, valeu. Você já participou de algum torneio? Já! Putz, você perdeu, cara. Acabei de participar de um torneio. Seu rim agradece. Pô, não, eu bebo bastante água. Assim, continue mandando porque isso ajuda. Eu não sei se vocês sabem, mas toda vez que vocês gastam os pontos do canal, ele ajuda, de alguma forma, a Twitch distribuir o canal pra outras pessoas. Eu não sei exatamente como. Inclusive, acho que semana que vem, eu vou reativar os desafios. Tá? Os desafios da comunidade, que é bem bacana. A gente já fez algumas vezes. Inclusive, existe o desafio da comunidade clássico que nunca, nunca chegou lá, que é o de Dark Souls. Chegamos em Gauss, vamos vender produtos, na verdade. Dificilmente droppou um item melhor do que o meu, né? Mais uma vez, esses cavalos estão sendo utilizados pelos meus soldados? Essa é a minha dúvida real. Tô voltando a streamar por agora também. Olha aí o Overdose. Não conheço o seu conteúdo, meu querido. Eu vou te seguir agora. Pronto. Seguindo. Conta criada em janeiro de 2017. Olha aí, tá seguindo desde 2020. Muito bom. Ah, por falta de sela. Ah, porra. Mas tem essa sela aqui, cara. Sela comum. Equipar, não? Para... Ah, para poder usar, se não me engano. Mas, porra, tem uma sela aqui sobrando. E tem cavalo sobrando. E esse cavalo, inclusive, segundo... Opa, volta. Segundo nome do jogo aqui, cavalo selado. Show. E barril de chongues, comida... Não vou vender minha ovelhinha, óbvio. Não. A gente não vende comida aqui não, irmão. Mil dinheiros. Castelo de Gauss. Próxima parada. Isso porque a gente está com a missão... De levar as ovelhas... Para Argon. Aqui em cima. É longe para chuchu. Opa. Nós temos uma nobra... Uma nobra? Bonitinha. Na hora que a gente fala bonita. Na hora que ele vai conversar com a fera... Horror. Chalia. Nobreza do Império do Norte. Neretizes. Neretizes. Ih, ela é da família do cara, hein? Bem, e o que nós temos aqui? Você gostaria de me dizer o seu bom nome? Simpática. Simpática. Gostei. Meu nome é Armand, senhora. Posso perguntar o seu? Sou Chalia. Da casa de Neretizes. Há séculos, nossa família serve o Império. Sim. Nunca ouvi falar de você. Mas você tem o olhar de alguém... De alguém que um dia vai se tornar um homem grande de importância. Você pode me contar sobre a batalha de Pendryk? Por favor, você é da família. Quando a gente tava... Quero trocar uma palavra contigo. Gostaria de entrar no serviço do Imperador. Lucon. Essa região aqui já é do Lucon. Não é da outra rainha lá, da... Da Hagaia. Tem uma proposta, pode beneficiar mutuamente. Minha senhora, quero declarar a você minha ardente admiração. Gostei. Quando for participar de torneios, aposte em você mesmo. Se você vencer, vai ganhar bastante dinheiro, renome e itens raros. É, eu fiquei... Como eu não sabia o que esperar do torneio, eu não apostei em mim mesmo. Eu fiquei com medo. Sim, estamos considerando ofertas. Essas coisas não podem ser apressadas. Desejo oferecer a minha mão, casamento. Talvez você e eu... Acho que você teria que ascender consideravelmente no mundo, para eu considerar assim. Caraca, cuzão. Caraca, véi. Só porque eu sou pobre, velho. Nos encontramos de tempos em tempos, como manda o costume. Para ver se somos o melhor escolha um para o outro. Espero que possamos nos rever em breve. Com certeza. Você é da casa do Gauss. Eu não vou esquecer. Como é o nome dela? Chalia. Eu tenho que ver onde é que fica registrado as pessoas com quem eu converso, velho. Chalia. Gauss. Gostei de você. Vou esperar um tempinho aqui. Ah, não. Posso nem esperar, velho. Temes. Próxima parada. A gente está indo de... Lugazinho em lugarzinho. Conhecendo os lugares. As pessoas. Se bem que em Temes, eu acho que a gente não vai ter muita coisa que a gente interesse, não. Vamos para lá. A gente já está na região de Argoron. Bom, eu perdi três dos meus. Caravana. Não. Ah, deixe logo em direção para onde eu tenho que ir. Armani ganhou três pontos de habilidade. Opa, qual foi? Ah, a galera passou de nível, eu acho, hein? Pô, a gente tem que desolvar esse cara. Senhor Erudito. A gente pode conversar com ele. Olha só que interessante. Cara, esse jogo toda hora me surpreende com alguma coisinha. Deixa eu ver quando for praticar os torneios. Ó, nos torneios nórdicos, tem prêmios de cavalos valendo 15 mil dinheiros. Caraca, meu irmão. Clicar para continuar. Parabéns pela vitória no torneio de Fikaon. Sobre sua posição no clã. Pois não. Eu não preciso mais dos seus conselhos. Eu gostaria de atribuir uma nova função. Esquece. É cruteperial. Segura no meu pé. É. Arqueiros. Cinco... Seis arqueiros. Teve um exército que eu vi. Os caras tinham mais arqueiros do que... Do que infantaria. É cruteperial. Opa. Aprimorar para equitador. Volta um, hein. Pronto. Caraca, eu vou gastar uma nota com isso aqui. Você usará dois cavalos na melhoria. Show. 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 Passei de nível nessa brincadeira. Putz, eu passei de nível, cara. Pontos de atributo grátis. Você possui... Você pode usar esse ponto para aumentar atributos. Você ganha um atributo gratuito a mais a cada quatro níveis. Vigor. Vigor. Resistência. O vigor representa a habilidade de se mover com velocidade e força. É importante para combate corpo a corpo. As habilidades vinculadas ao vigor são... Uma mão, duas mãos e haste. Aumentar o vigor facilita o aprendizado de habilidades vinculadas e também aumenta o nível de aprendizado. Aumentar o vigor é a habilidade de habilidades vinculadas. Eu estou usando muito, cara. Vigor. Bora. Eu tenho um pontinho aqui ainda. Mas eu ainda também não sei onde usar Se eu coloco aqui, ele só estica o nível de aprendizado pra cá E é essa parte que eu não tô sacando, velho Eu não sei Deixa eu parar de novo Habilidades, ó Você pode utilizar ponto de foco para aumentar o limite de aprendizado em habilidades individuais Personagens ganham um ponto de foco ao subir de nível Beleza Que é esse foco aqui que aumenta sempre 10 Esse conjuntinho ele vai pulando em 10 O que o aumento de foco representa na prática do jogo? Se eu gastar esse ponto aqui, eu vou... Melhorar em Q a minha habilidade com haste Ou isso aqui tá travando isso Como é que eu faço pra ganhar mais pontos isso aqui? Nível de habilidade necessária 50 Tá em 34 Como é que eu faço pra chegar em 50? Usando E aí tem uma hora que chega no limite Esses pontos de foco, eles aumentam o limite Ou seja, eu tenho que utilizar as habilidades Por isso que tá em 34 Se eu continuar utilizando a arma de haste Ele vai chegar até esse limite aqui Ah, sim, eu entendi Vamos ver se vai ser isso mesmo jogando Não tem jeito Vamos chegando, galera Vamos parar um tempinho Eu quero chegar lá no castelo de Atrion de dia Vimos de muito longe Não tem ninguém no castelo Então vamos para Argoron Finalmente Vamos entregar as ovelhinhas Ganhar 900 mangos A gente ganhou muito mais do que isso No caminho E tem uma outra Tem outras missões aqui pra serem feitas No 1 Você melhora O quanto usa a arma Eita Vamos lá Vamos dar uma voltinha na cidade Vamos conhecer Argoron Olha A roupa civil dele Ih, o brother vem comigo Qual foi, irmão? Ó o lugar Olha O coliseu que tem aqui, cara Que legal Nossa senhora, bicho Marinheira Misericórdia Meu nome é Armand Senhora Posso perguntar o seu? Sou E-ca- E-ca-le- E-ca-ler 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 Comece, cara Os nomes desse jogo São de lascar Eu sei o seu nome Soube que você pegou Alguns bandidos recentemente Para nós, mercadores O seu trabalho De tomar a estratégia As estradas Seguras É mais do que bem-vindo Sobre a tarefa Que Nemos De Canterion Me deu Sim, senhor Nosso amigo Nemos De Canterion Entrou em contato Ele nos deu Ele nos mandou esperar você Com 10 ovelhas dele Então você trouxe Tá aqui Comentou de 5 para 5 Porra Agradeço pela ajuda Nemo vai mandar a sua recompensa Já mandou Obrigado Quase saiu Eu não queria sair não Quero dar uma volta na cidade Tem duas missões Que eu acho que vale a pena A gente ver O que se trata E depois a gente vai para a arena Né, meu querido Vamos ver se tá rolando torneio O treino Eu acho meio Perda de tempo O torneio não O torneio já foi mais maneiro Isso aqui tá mais perto Viria a gata Cara, como eu queria Tá com esse jogo em inglês Agora pra saber Como seria a tradução De viria a gata Se for contrabando Não tô aceitando Eu sou mercenário Não sou contrabandista Quer dizer Eu vou ser mercenário Ixi Briga de gangue Olha os caras Mal encarados Pra caceta Ui Meu irmão Meu coração Parou aqui agora Véi Putsch O cara Ia dar uma bica No meio da fuça Da mulher Meu irmão O tempo tá errado Cara Tem jogos Que você interage Com os personagens Clicando E Tem jogos Que interagem Com o personagem Clicando F Não é feia Vai Pros moldes Do jogo Meu nome é Armand Senhora Qual é o seu Virei a gata E é uma parada De respeito Eita Eita Rapaz Essa mulher Deu uma Queimou uma pedinha Essa daí Queimou uma pedinha A mulher não tá piscando não Sabe aquele vídeo Ih Cusão Que ela tá ali com a latinha E fica assim Vibradão Olha a mulher Caraca Compadre Piscou agora 10 minutos depois Ouvi dizer Que você precisa De estar com algum problema Sim Você pode me ajudar Você quer ganhar Um dinheiro fácil Eu preciso de algumas Ferramentas Para resolver um assunto pessoal Você tem interesse Que tipo de ferramenta Bem Como você sabe Não somos fazendeiros Nem artesãos Precisamos de 3 unidades De machados De uma mão A quantidade Não interessa Só compre as armas Depois É só trazer pra mim Estarei esperando Com 2069 Talvez Um de seus companheiros De confiança Possa Pegar 1.426 Denários E uns 3 homens Para me trazer Machados De uma mão É um bom É bom seu companheiro Ter bolsos cheios Pois Na verdade Levarei 3 Pra você pessoalmente Na verdade Prefiro não envolver Pessoalmente Nesse tipo de negócio Mas meus homens Ajudarão Cara Eu nunca fiz Esse tipo de missão Erudito Cara Não 28 dias Líder de gangue Precisa de arma Por que não Por que não Líder de gangue Ela precisa de arma Líder de gangue Vire a gata Porque ela é gata Líder da gangue De Argoron Pediu pra você Comprar armas Para negócios privados Dela Ela ofereceu 2069 Para entregar as armas Ela pediu pra você Comprar 3 machados De uma mão E entregar Agora Quantos homens Estarão esperando por você Eu vou ver o ferreiro Daqui Cara Eu vou entregar Na mão dela Vamos aí Seu machado Dá pra salvar o jogo aqui? Ah Olha Não dá pra salvar o jogo Dentro da vila Não dá pra salvar o jogo Saudações senhor Que posso ajudar Vemos que você tem a venda Com prazer Seria meio óbvio Não existe machado Aqui nessa cidade Pessoas não tem ideia Do tipo de arma Maravilhosa é essa Ah beleza Nós temos um tempo aí Pra poder conseguir Caraca Essa aqui é a espada do nada Tá Vamos agora Óbvio Caraca A Giteia Crão de ferro Eu vou lá conversar com ela Crão de ferro Crão de ferro Vamos lá Vamos lá Crão de ferro Sou Jat Alguns conhece como Jat Crão de ferro A propósito do termo de respeito Prazer em conhecê-lo Ouvi dizer que está com problema Sim Como você Como você sem dúvida sabe É um trabalho duro E eu andei perdendo muitos Meus bons meninos Não tive sorte de Encontrar substitutos Preciso de homens Que entendam Como as coisas Funcionam no meu ramo O que nem sempre É fácil de achar Bandidos e saqueadores Seriam úteis Eles geralmente Entendem O riscado Só que Se eu fizer Se eu fizer prisioneiros Eles vão dar no pé Assim que Aparecer a chance Preciso de voluntários Olha Eu sei que guerreiros Feito você Às vezes Recrutam bandidos Para o próprio grupo Alguns desses homens Talvez Preferem tentar a sorte Trabalhando para mim Morar na cidade É mais confortável Uma bebida Mulheres sempre Não Ok Não é Bebidas e mulheres Sempre à mão Não é Depois você sempre pode Passar o tempo Que quiser no campo Eu vou te dar Uma recompensa Para cada um Que vier trabalhar comigo Quanto mais experiência Tiverem Maior é a recompensa Eu não posso Abrir mão Do meu colega Vou achar Seus recrutas Cara Diferente Essa quest Se eu entendi Bem Ela quer Que eu capture Os caras E transforme Os caras Em recrutas Do meu bando Putz É isso mesmo Que lideram A gang De Argoron Diz que você Diz que é você Que precisa De recrutas Para Para a gang Ela solicitou Sete saqueadores Ou bandidos Que você recrutou Para o seu grupo Tá ficando Bom Isso aqui Porra Montanheza Ela não vai querer Mas Gostei Gostei da missão Deixa eu Desolvar Esse cara Aqui na taverna Doze mangos Pode lá E agora Meus queridos Vamos Para A arena Entra na arena Pena treino de luta Não tá tendo torneio Que pena Brother Poxa Classificação Ih caramba Galadog Nikasor Tomund Vocês lembram Onde foi Que eu ganhei Ah em Pethons Pethons Alguma coisa assim né Vamos entrar na arena Vou perguntar Onde é que tá tendo torneio Perto aqui E aí meu querido Tudo bom Queria participar De um treino Tem algum torneio Acontecendo Em alguma cidade próxima Bom Tem um começando Em diasma Depois do Depois outro em Ceneopa Se apressar Talvez você consegue Participar De pelo menos um deles Beleza Essa missão É foda Você perde Moral Do seu grupo Recrutando bandidos Ah mas vamos lá Nós somos mercenários Putz eu não lembro O nome dos lugares Ceneopa E diasma Vai ter que procurar No No finder Como é que abre isso aqui Velho Enciclopédia Olá meu amigo Fique um tempo E escute João Paulo Souza Se inscrevendo Lá no YouTube Muito obrigado Meu querido Seja muito bem vindo Quando você assistir Isso claro Se você ver isso também E o outro é Ceneopa Acho que eu sei onde é Ceneopa Aqui Saneopa Eu acho que diasma É mais perto Já o tropa Seguiu na Twitch Seja muito bem vindo Meu querido Bom Vamos para diasma Então né Acelera só um tiquinho Pensei em ir atrás Dos bandidos da floresta Ali Pera aí meu amigo Pera aí Que tem ali Com licença Temos um grupo De 20 saqueadores Invadido Uma coitada De uma cidade E aí eles vão ter Que saber nadar Meu irmão Vocês Arranjaram Um problema Comigo Vocês foram Saquear Um humilde Vilarejo De pescadores E agora Vocês vão ter Que se ver comigo O problema É comigo Se embora E é 20 contra 20 Hein E aí já Provavelmente Vamos ter Provavelmente Nós vamos ter Perdas No nosso grupo Vamos criar Aqui agora Um grupo De arco Acessar fogo Delegar comando Em frente Para essa direção Barreira de escudos Linha Parar Tomar Recuar Parar Retirada Abordar Investida Siga-me Ir para a posição Troops Soldiers Soldiers Barreiras de escudo Opa Tudo bem Que vocês não têm Escudos Troops Move Arqueiros Desligar Comando Barreiras de escudo Óbvio que não Parar Linha Alterar F3 Retomar Cessar fogo Não De frente A esta direção Eu não sei Se isso aqui É para atacar E agora Nós somos Três Hossmans E Hossmans Depois Me Follow me Caceta Ataca Puxa Nossa Eu meti Eu meti A lança E um malandro Ali na cara Brother Caraca Esse cavalo É muito melhor Vai fugir De ninguém De ninguém Não Irmão Olé Pega Ah Os caras Também erram Irmão Isso aí Já era Então Linha Insta Agora O que O que O que Ele 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 E Ele 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 Ele